Fala aí pessoal, Vlad na área, jogando aqui World of a Ship, estou aqui com o companheiro de divisão o MotherCorp, e agora eu consegui pegar upgrade de mira para ganhar mais alcance, agora o Bismarck está atirando com 21, o problema é acertar o tiro agora Eu tenho que acertar aquele denise lá na casa do chapéu, move Nossa, está chegando um torpedo, aí o que eu tenho que fazer é correr né Vou correr mais do que a mulherzinha 13, 17, vira de volta filhote A gente está esperando o tiro A gente está esperando o tiro Aí eu vou usar um aviãozinho para jogar balão no deck dele Vou botar ele para chorar, crioulo Porque dessa distância eu tenho que fazer a bala cair em cima do deck, senão é perdido Vixe, parceria morreu lá Vixe, parceria morreu lá Vixe, parceria morreu lá Vamos ver se acerta E aí fazer uso da distância não, porque você não pode ficar quando você tem range sem fazer uso dele Nossa Para poder se manter Olha lá Caiu no deck Nossa velho Achei que deixou muito quando faz isso Eu não acho que eu estou querendo juntinho Olha que negócio Eu ia pegar Eu ia pegar Agora eu vou para a festa Agora eu vou para a festa Vou fechar Eu vou abrir para você chorar Eu vou abrir para eu chorar Tá quase parado, que coisa Vamos lá, vamos lá. Ele correu. E aí você vai... Olha, ele não pode deixar de esquecer de marcar a mira. Porque se você não marca a mira, ele não ajusta a distância. Porque se você está com a mira cravada em outro cara e você está atirando em outro, mesmo você indicando por ali aonde está indicando que vai cair. Vamos ver se vai cair na parte da frente. 7 mil. Nossa, que estrago que o líder vai fazer. Aproveita eu vou atirar no colorado agora. Ok, eu estou abrindo aqui porque eu vou querer pegar esse gnais aqui de frente. Para dar conta. Ah não, para ver que eu não dá, não precisa. Só estou querendo que eu acabei de mão aqui. Vamos ligar aqui o sonar. Ah, está todo. Deve morrer. 7 mil. Olha que bom, o sacado. Olha que bom, o sacado. Vamos. Vamos. Onde estáavas da minha capacidade. Aотрã ele tá fazendo a avaliação. Onde está tudo isso. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita ferro, deixa não dar mais um gap, vamos virar. Oxe, eu pensei que era para mim. Matei cara, eu matei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É. E aí a partida de Bismarck. 92k e fazer 92k de dama, então pessoal se você curtiu esse upgrade Bismarck de World of Warships e me mantive vivo vá lá e deixe aquele like gostosão para o Vlad, acompanha o canal para ver as coisas que está acontecendo para sempre coisa nova, e é claro se você curtiu, vale a pena ir lá e deixar aquele like, compartilhar com os amigos e se você não é inscrito no canal vá lá e se inscreva, você será muito bem recebido, valeu, até o próximo gameplay vamos ver o que vai abrir aqui, duplicado, tem completar 24, 10 de 24 eu vou precisar 14, já dupliquei 4, aí chora, desenho bonitinho, não sei porque serve, vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.